Você prefere jogar de iniciador ou sentinela? Cara, em time eu prefiro o iniciador, mas para o Hackett e tudo isso eu acho o Sentinela muito gostoso, mano. Tipo, realmente é muito bom. É porque você é o Hackett e geralmente faz o seu jogo, né? E sentinela é para você fazer o seu jogo. O iniciador depende muito das pessoas que estão do lado. Tipo, eu preciso passar muita informação para o time, preciso dar muito suporte. Por isso que Caio é um bom iniciador. Porque Caio permite você jogar sócio e ao mesmo tempo permite você jogar com o time. Porque tem muitas ferramentas para o time. Tchau, tchau.